Um pequeno arganás foi descoberto em Salzburgo, na região austríaca de Postalm. Este pequeno roedor tem cerca de 9 centímetros e é um animal extremamente raro, encontrando-se em vias de extinção, sendo por isso protegido pela Diretiva Europeia de Conservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens. Há mais de dois anos que se tentava encontrar um exemplar naquela região austríaca.